Então, hoje é um ensaio, não é? Sim. Conta-me lá a história. O que é que vai acontecer hoje aqui? O que é que está a acontecer hoje? O que é que vai acontecer amanhã? Nós temos aqui um ensaio que é para arreventar amanhã no pavilhão. E amanhã o que é que vai acontecer? Eu não sei, só sei que queremos arreventar com as pessoas todas, com os ouvidos das pessoas e que queremos arreventar com o pavilhão. Porquê? Porque a marcha de alto-country é melhor, não é? Olha, vamos amanhã no meu Arena, no Altice Arena, agora que não é o Altice Arena. Vocês saem daqui como? Vão a pé? Eu acho que vamos de carrinha, eu não sei. Depois, chegam lá o Altice Arena, o que mais? Depois, eu não sei o que é que vamos fazer mais, porque eu nunca vi um mascote na minha vida. Pois vou, com certeza que vou marchar, não é? Como é que é? Marchar, marchar, marchar. Diz assim, boa sorte Alcântara. Boa sorte Alcântara. Espeta.